Estou em um amor Namorabas à janela antes do seu fim E o prato te virá-me só por uma vez Agora estás passada, por que será? Será da quizoma que houve-se por aí? Ou a tua casa, tu nunca estás? Baby, tu estás louca, tu na mão te diz Estás-te a passar, estás toda fora de ti Só pensas em namorar, passar a noite a curtir Curtir estás-te a passar, comportamento mudou Não dá para te controlar E o meu coração parou Parou Eres tipo princesinha quando eu te olhei Até o teu outro filho era ser fiel Eu jurava que eras minha e ainda mais ninguém Só ouvir a competir, provar o teu bem Agora estás passada, por que será? Será da quizoma que houve-se por aí? Ou a tua casa, tu nunca estás? Baby, tu estás louca, toda a malta diz Estás-te a passar, estás toda fora de ti Só pensas em namorar, passar a noite a curtir Curtir estás-te a passar, comportamento mudou Não dá para te controlar Não dá para te controlar E o meu coração parou Parou Agora estás passada, por que será? Será da quizoma que houve-se por aí? Ou a tua casa, tu nunca estás? Baby, tu estás louca, toda a malta diz Estás-te a passar, estás toda fora de ti Só pensas em namorar, passar a noite a curtir Curtir estás-te a passar, comportamento mudou Não dá para te controlar E o meu coração parou Parou Estás-te a passar, estás toda fora de ti Só pensas em namorar, passar a noite a curtir Curtir estás-te a passar